O Uruguai e a Argentina tem uma das maiores rivalidades entre seleções, né? Você tem Brasil e Argentina, que é um grande clássico, você tem França e Inglaterra, que é outro grande clássico, Alemanha e Itália. Mas o Uruguai e a Argentina, até pelas questões ali de Copa América, né? Não foi um duelo que se pautou muito em relação à Copa do Mundo, mas em Copa América ali a gente sempre viu, pelo menos nessa parte mais recente do futebol, o Uruguai e a Argentina tendo grandes confrontos. Só que o futebol ele é curioso, porque da mesma maneira que ele bota times contra um ao outro, ele também aproxima grandes personagens e grandes nações. Da mesma maneira que eu falo que a Argentina e o Uruguai são rivais, eu lembro de Messi e Soares, naquele ataque com Neymar, Messi e Soares. Os dois interagiam muito bem, fizeram um dos grandes ataques que essa geração mais recente do futebol conseguiu acompanhar. Messi sendo aquele playmaker absurdo, Soares o pistoleiro, não perdoando quando tinha a chance de marcar gols. No Atlético a gente não tem Messi, no Atlético a gente não tem Soares. Mas no Atlético a gente tem três personagens que vêm começando a temporada de maneira muito positiva, que transformam a bandeira do Atlético numa bandeira vermelha, preta, mas que tem um pouquinho de azul. O azul celeste do Uruguai, o azul da Argentina, não sei como definir, mas o azul da Argentina. E a gente começa a temporada com Coelho, Terence e Canobi, fazendo o que se espera deles. Sendo decisivos, sendo importantes nas construções, sendo importantes nos resultados, e fazendo o sistema ofensivo do Atlético render mais. Algo que se esperava até mais na temporada passada, que esses caras pudessem ser verdadeiros protagonistas. A gente viu isso pelo Uruguaio da Viterãs. Faltou dos pontos, mas parece que eles acordaram. Sei que é muito cedo, mas me permite ficar empolgado com esses dois jogadores que, desde sempre, se existir uma expectativa muito grande em relação ao que eles poderiam entregar. E pra mim tá muito claro que eles vão mostrar em 2023 o que eles realmente podem entregar, porque a gente não tem noção. Mas a gente pode dizer até agora o que eles vêm entregando. Inclusive, interações entre eles, e eu acho que isso é muito legal. Porque a gente já teve Canobi dando assistência pra Coelho, ou seja, Uruguaio dando assistência pra Argentina. Já teve Uruguaio dando assistência pra Uruguaio, quando o Davi Terence achou Canobi no meio da área, no jogo contra o Arucu. Então essa relação ali também diz uma coisa. O Atlético vem começando a ter um sistema ofensivo. O Atlético vem se estabelecendo na hora de ter associações. Não é o Canobi tentando resolver sozinho, não é o Coelho tentando resolver sozinho, e muito menos o Terence resolver sozinho. O gol contra o Arucu não teve a participação do Coelho, mas é um gol que mostra como o Atlético vem se desenvolvendo nesse sistema ofensivo. Porque o Canobi pressiona, rouba a bola, dá no Terence. O Terence articula e consegue achar o Vitinho que cruza pro Pabllo. No jogo contra o São Joséense, a gente viu uma chance muito bonita sendo criada, e acabando sendo a chance que nos deu a vitória, depois de uma inversão de bola lindíssima do Canobi pro Coelho, e o Coelho finalizando da melhor maneira possível. Os gols do Atlético estão ficando cada vez mais coletivos, e ofensivos também, de alguma maneira. Os gols do Atlético vêm tendo cada vez participações de mais jogadores. Por exemplo, o gol do Pabllo contra o São Joséense. Fernando pra Canobi, Canobi pra Vitor Bueno, Vitor Bueno pra Pabllo, gol. A gente já citou o gol contra o Arucu. Canobi pra Terence, Terence pra Vitinho, Vitinho pra Pabllo, gol. Agora, também, sempre importante lembrar esse gol do Coelho. Canobi pra Coelho, Coelho pro gol. Tem uma construção ali. E eu acho que esses caras, eles vêm sendo fundamental pra que o Atlético possa realmente continuar construindo os gols dessa maneira coletiva, dessa maneira bonita. Porque tem toda uma estética ali, né? O futebol, ele tem esse lado estético. Óbvio que, no final das contas, o que importa é vencer. Óbvio que, no final das contas, o que importa é entregar resultado. Mas, no final das contas, também é importante a gente ver um Atlético sabendo chegar o gol adversário com certa facilidade. Sabendo chegar o gol adversário com certa... Calma. E eu acho que tanto Canobi, quanto Coelho, quanto Terence, eles vêm oferecendo isso. E eu vou começar a falar de um por um agora, porque eu acho que são jogadores legais pra gente definir, pra gente tentar entender modelo, tentar entender característica. O Coelho é o cara do drible. O Coelho é o cara do um contra um. O Coelho é o cara que vai tentar abrir um espaço ali na defesa adversária com as armas dele. Muita velocidade. Uma capacidade de quebrar linhas ali através do drible que poucos jogadores têm no futebol brasileiro. E uma necessidade melhor de refino na hora de finalizar as jogadas. Você pode ser um pouquinho mais classudo na hora de finalizar as jogadas. E foi isso que o Coelho entregou contra o São José? Ainda é insuficiente. A gente espera mais do Coelho e a gente sabe que o Coelho pode entregar mais. Mas, bailando, sendo incisivo, sendo agudo, sendo o cara do um contra um, sendo o cara que quebra defesas, sendo o cara do imprevisível, o Coelho vai ajudar muito o Atlético. E eu acho que tem muito desse imprevisível no jogo do Coelho, de não saber pra que lado ele vai, se ele vai buscar assistência ou se ele vai buscar finalização. Em alguns momentos é até previsível, tá? Sendo bem sincero com vocês. Tá muito claro que o Coelho vai pra aquele lado. Tá muito claro que o Coelho vai cortar a bola pra ali. E ele vai, corta, consegue e gera um espaço muito grande, gera uma jogada muito boa e gera muito jogo. Outro que vem gerando muito jogo é o Agostinho Canob. No primeiro jogo, uma participação em gol. Quando desvia um cruzamento do Vitinho e a bola acaba sobrando pro Pablo. No segundo jogo, duas participações em gol. Além do gol feito depois de um belo cruzamento de Davi Terães, rouba a bola que resulta a construção do primeiro gol. Contra o Maringá, também participa do gol da vitória. Conduzindo o zagueiro pra dentro, conduzindo o lateral pra dentro e abrindo espaço pra Kelvin invadiar e acabar marcando o gol. O que deu ali a recompensa pra várias atleticanas e atleticaninhos. E contra o São José Ense. Um jogo que parecia que só o Canóbio queria ganhar. A gente viu o Canóbio desequilibrar. Foram três participações em gol. A pré-assistência pro gol do Pablo. O seu gol ou um gol contra que foi gerado exclusivamente pela jogada individual dele. E também a inversão pro gol do Coelho. Vem sendo muito legal ver essa evolução do Canóbio. Vem sendo muito importante ver essa evolução do Canóbio. E essa influência do Canóbio. Isso é muito importante também. Porque às vezes o jogador cresce. E não necessariamente ele passa a ser influente. Não necessariamente ele passa a desequilibrar. Mas o Canóbio vem desequilibrando. Da mesma maneira que o seu conterrâneo Davi Terence vem fazendo há muito tempo. Desde que chegou o Atlético. Mas em 2023 eu acho que a gente tá vendo uma nova versão. Os críticos que sempre tão ali. Os críticos que eles existem. Eles realmente existem. Eles fazem questão de falar que o Terence não cria. Eles fazem questão de falar que o Terence não constrói. Eles fazem questão de falar que o Terence não produz. Mas a realidade é outra. O Terence cria. O Terence é criativo. O Terence acha companheiros onde nenhum outro jogador do Atlético hoje tem capacidade de achar. O Terence potencializa quem tá do lado dele. Já são quatro assistências na temporada de um jogador que sonha em um double-double. O que que é um double-double? Mais de dez gols e mais de dez assistências. Em relação às assistências tá tudo muito encaminhado. Esse início de temporada bota ele numa posição muito privilegiada em relação a essa vontade, a esse sonho. Mas eu preciso dizer também que o Atlético tem um grande protagonista ali na hora de resolver as partidas. Não é só fornecendo chances aos seus companheiros. No final das contas, o Terence não oferece o que você quer. Ele oferece o que o jogo pede. Sendo incisivo, sendo agudo, sendo decisivo. Hoje o Atlético fala como... Queria falar um pouco mais de espanhol. Hoje o Atlético baila, se diverte em campo, como investiu. Não dá pra trazer os principais jogadores do futebol brasileiro porque é tudo muito caro? Não tem problema. A gente vai buscar em outro lugar. E foi buscando em outros mercados, em outras possibilidades, que o Atlético encontrou esses três nomes. E eu tô doido pra ver esses três nomes acabarem com o futebol brasileiro. Porque talento eles têm e muito. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.